e bom dia pessoal começando aqui mais um viés de mercado dia 14 de setembro de 2022 e hoje vamos ver se as bolsas pelo mundo e principalmente aqui no ibove nós temos aí uma pequena reagida em relação ao tombo de ontem o mercado estava precificando a deflação nos Estados Unidos que não se realizou e aí tivemos aí uma queda gigantesca mas a gente até que segurou bem tivemos acho que 4, 5% de queda no S&P lá fora e a gente conseguiu segurar aqui na faixa de 110 o problema é que quem opera opções como eu acaba se prejudicando porque eu estava praticamente comprado em tudo e estava dependendo dessa reação aí que começou no dia 9 né depois dia 12 teve outra alta e aí se a gente tivesse feito uma alta ontem estaria em céu de brigadeiro né mas a gente não controla as notícias não controla a bolsa e isso é do jogo tá e é antes de começar aqui a falar de bolsas internacionais e a gente tem até uma agenda hoje aí que também pode influenciar muito né na no viés hoje eu gostaria de pedir a vocês que não esquecer sim de curtir aí o vídeo e de me seguir neste canal tá bom a vamos lá bolsas internacionais aqui é as bolsas americanas ainda estão aí um compasso acho que estão em compasso de espera porque a gente tem um índice de inflação ao produtor né que é esse índice aqui ó esse aqui e pp tá ele vai sair aqui ó ele vai sair daqui alguns minutos 36 minutos é o IPP indicador que merece a variação dos preços médios dos produtores nacionais de bens e serviços excluindo alimentos e energia tá é o atual a z2 a projeção é de 0,04 se vier baixo vai ser um bom indicador e pode sim é impulsionar as bolsas agora se vier até acima da projeção aí vai ser um dado muito ruim tá então vamos ver aí se aqui ó tá vendo Sempre tem vindo abaixo da projeção Em abril vem abaixo Em maio vem abaixo Aqui vem mais abaixo ainda Vamos ver se em agosto Se vier um número negativo, então melhor ainda Então vamos ficar de olho Nesse indicador A gente também tem aqui Vendas no varejo, que vai sair daqui a pouco 9 horas Mensal é anual Se vier forte Talvez a gente Tenha também um impulso No varejo No nosso varejo Aqui em junho A gente teve aqui Uma retração E vamos ver se a gente consegue Agora em agosto Essa posição vai ser De agosto Isso aí Vai ser de setembro Aqui a divulgação recente Foi a última 10 de agosto Em relação a julho 1,4 com a projeção de 1 Se a gente tiver uma alta Aqui Já vai ser Um grande avanço Pode impulsionar também As nossas bolsas E aí continuando Aqui a Europa ainda Não se recuperou Dessa questão Dos juros Porque aí Os Estados Unidos Aumentando mais os juros Aí o dinheiro sai da Europa Vai para os Estados Unidos Para a renda fixa E aí tira dinheiro Da renda variável de lá Fazendo com que As bolsas caiam A Europa que já não está Bem das pernas Qualquer coisa também Vai prejudicar Lá as bolsas A Ásia também Está aí No vermelho Treasury Opio subiu 1,21 Aí Com juros de 10 anos Aqui 3,46 ao ano É O Brent Caindo levemente Dado que se A gente tem aí Um aumento de inflação E O Banco Central Tem que aumentar mais A taxa de juros A demanda vai diminuir E o dólar também Caindo um pouco Não deveria Ele deveria estar subindo Então tem alguém mentindo aí Tá Bitcoin E Ethereum Caindo também Porque A alta de juros Prejudica As empresas De As Big Tech Ou as empresas De tecnologia Tá E No minério Tivemos uma leve queda De 0,69 Que deve fazer As nossas Mineradoras Esterúrgicas Cairem um pouco E isso pode Puxar sim O IBOV Tá Vamos ver aqui O S&P Como é que está O S&P Caindo ainda Né Aqui no gráfico De uma hora Na última quendo Tá vendo Depois do tombo De onde A gente está fazendo aqui Uma consolidação Aí aquele negócio Aí aquele negócio né Onda 1 Aí pode fazer um caixote Aqui que seria a onda 2 E depois a onda 3 Para baixo Desse tamanho Né Já pensou? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui No diário Ó Aí o diário É o seguinte Se a gente Fizer esse pivô Nosso outro ponto Aqui de referência Né Para desandar Mesmo o negócio Será o rompimento Desse pivô Aqui Aí faz um pivô De baixo Aí já era né A gente faz aqui Onda 1 2 e 3 Para baixo Tá A gente já pode até fazer aqui Cadê? Extensão de Fibonacci Baseado na tendência Né Aqui Outra aqui E aqui Aí a gente teria um algo aqui Ó Aqui 3.719 Tá Vou apagar aqui Esse Esse Fibonacci Só para deixar aqui Como referência O alvo Que a gente vai ter Abaixo Tá Petróleo É Também Aquilo que eu falei Né Movimento de repique Né Levantou Cortou Já tá vindo Né E o alvo Aqui é 78 dólares Bitcoin Como eu falei Né É Aumento de juros Prejudica muito É As criptomoedas Os criptoativos Tá fazendo o mesmo movimento Do S&P Fazendo esse caixote Aqui E depois se fizer Uma onda 3 pra baixo A gente vai lá Para aquele meu alvo Né De 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 Bitcoin Que é onde ali Você Tem uma boa compra Né Eu vou Eu queria muito Comprar aqui Nesse nível De 9 mil dólares Tá Ethereum Que tá Num Que procor Aí De É Junção Com outra Empresa E não sei o que Eu não entendo Muito bem Desse universo Eu vejo mais O gráfico Mas eu não tava Entendendo Por que Que a Ethereum Tava destoando Aqui Da Do Bitcoin Né Mas É Tava voltando Aqui Fez onda 1 Pode fazer 2 E 3 pra baixo Também Vamos esperar E agora Vamos Para os Nossos papéis Aqui No Ibov Aqui pelo diário A gente ainda tem Um carrego Ainda Né É É Como se Você tivesse Andando de carro Meter esse pé No freio De uma vez Se você não tiver É Um ABS Vai dar uma derrapada Assim Mas vai continuar Andando pra frente Até o carro parar Então Acredito que a gente Deva ter Um Uma abertura Aí Acho que até Negativa Daqui a pouco Vai abrir O O S&P O S&P Não O índice Né E a gente Vai ver Como é que Como é que Tá o índice Deixa eu ver Aqui Se já abriu Deixa eu tirar Esse aqui Ainda não abriu Não Tá em leilão Aí Bom E aí A gente tem Esse suporte Aqui de 109 Né Até Mais ou menos 108 Subindo Aqui Né Porque a média Subiu Média dupla 108 822 Tá É onde a gente Tem suporte É Tem um bom suporte Depois 106 Aqui embaixo Tá Então A gente Deve ficar Nessa região Aqui Tá Não sei o tamanho Do tom Ó Acabou de sair Aqui É O vendas No varejo Veio ruim A estimativa Era de aumento Vendas de varejo Aqui no Brasil Tá A estimativa de aumento Era 0.3 E veio Nexo 72 Aqui pra baixo Que ainda pode fazer O papel Vim sim Testar os 110 mil Tá E se perder 108 Petro Temos ainda Um carrego Pode vir aqui No 30 31 Se perder Vem pra 29 Aí já é Acabou A esperança De perto Se recuperar Aqui A gente Vem buscar O 31 22 Mais ou menos Tá Mas aqui A gente tem Mais força Pra iniciar Caindo Do que Pra iniciar Subindo Tá Mas vamos Ver aqui Esse suporte Eu acho Que segura Aqui Eu acho Que não Passa Daqui De 30 31 É Porque Eu tô Com A mínima 305 Acima De zero E aqui Tá inclinada Positivamente É Então assim Temos Mais chances Que segure Aí O O Suporte Do que É Do que De queda Né Bom É Vamos ver Aqui Banco do Brasil Banco do Brasil Fazendo Topos E fundos Descendentes É Deixou Uma Quendo De alta Aqui Né E aí Com essa Última Quendo De alta E Os Rocks Aqui 1734 Virando Pra cima A gente Tem aí Um viés É De continuar Subindo Tá Aqui No YouTube A gente É Tem Mais força Pra baixo Do que De alta É Olhando É Olhando aqui Da forma Como os Como os Rocks Estão A gente Pode Vim Buscar Aqui Os 26 E 21 Tá Pra depois Voltar Subir Por enquanto É Não vejo Sinal de Alta Aqui Em YouTube É Bradesco Também Tem Sinal Ainda De Continuação De Baixa É Com Alvo Aqui 1923 E 1914 Mais ou Menos Tá A gente Não pode Continuar Caindo Aqui Vale Vale Tá No suporte Mas Acredito Que Continue Caindo Dado Que a gente Tem uma Grande Parábola Aqui Apontando Pra baixo Com os Outros Três Também 34 72 Menos Menos Mas Também Tá Apontando Pra baixo 144 Então Acredito Em Continuação De Queda De Vale Os Minas Os Minas Também Eu tenho Mais Força Pra Queda Assim Se a gente Cair Temos Aqui Um Suporte De 8 12 7 98 Tá Aqui O Caldo Vai Tornar Se romper Os 7 98 Minha Mas Minha Cabeça Aqui Pra Us Minas É Continuação De Queda CSN Também Continuação De Queda Com Alvo 2 71 Tá 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 Me Parecendo Que Vai Vim Direto Até Consertar Aqui Não Tô Achando Que Vai Parar Aqui Não Tá Marfrig 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 Também Se Fizer Vai Fazer Uma Maltinha Depois Volta Cair Com Alva Aqui 11 14 JBS Mesma Coisa Continuação De Queda Acho Que Vai Dar Para Enrolar Uma Put Aí JBS Biff Mesma Coisa Continuação De Queda Magazine Luiza Tendendo A Consolidação Tá O papel Pode Ficar Andando De Lado Aqui No Máximo Vim Até 4 53 Voltar Subir Via Varejo Fez Essa Consolidação Aqui O que Aconteceu Pum Caiu Agora Volta Aqui Tentando Também Ou Ela Consolida Aqui Fica Consolidada De Lada Ou Ela Volta Tentar Subir Vamos Ver Hoje Lojas Americanas Está Col Precisamos Que Ela Romp Aqui O 17 37 Romper Mesmo Tá Gente Romper Isso Aqui É Uma Candle Aqui Em Cima Não Uma Candle Vindo Aqui Voltando Não Ah Rompeu Botou Aqui A Cabecinha Para Fora 17 Aí Entra Na Compra Aí A Candle Volta E Você Toma Na Cabeça Tá Tem Que Ser Uma Candle Fechada Aqui Em Cima Rompendo Vai Dar Uma 12 50 Pode Cair Ainda Mas Fez Uma Candle Aqui De Alta No Último No Último 60 Minutos É Só Veio 17 Se Cair Acho Que Cai Depois Sobe Tá Se Não Ponto Perigoso Aqui É 12 50 Bova É Acho Que Tem Aqui Uma Chance De Cair Ainda Já Foi Lá Em 106 Se Segurar Que Ótimo Não Segurar Aqui No 106 Vai Buscar Os Alvos Abaixo Qual É Aqui É O Índice Deixa Ver Aqui Dá Uma Atualizada Aqui No Índice Já Abriu 60 Minutos Deixa Ver Se Tá Em Abriu Tá Em Queda Aqui Tá Brigando Com Dólar Querendo Ficar No Positivo Mas Tá Ruim Ainda Fez Aqui O Fundo Duplo Ontem Chegou Quase Aqui Na Né Quando Abriu Né Aí Depois Fez A saquinha No Gigante Vem Embora Agora Tentando Buscar Os Fundos Anteriores Né Pode Vim Até Aqui Ó Mais Ou Menos Aqui 109 Alguma Coisa É Caraca Então Agora Não Dá Compra Né Não Tem Como Comprar Agora Índice E Vamos Ver Também Se Dá Para Fazer Venda Né Hoje Eu Não Vou Operar Não Deixar O Robô Operando Vamos Se Vi A Notícia Que A BlackRock Está Aumentando A participação Foi para 10% É No Papel E E Bater Bater Grosidade De Dar Uma Olhada Aqui No Papel O papel Está Dando Entrada Aqui No Gráfico Diário Né É Eu Acho Que É Um Papel Para Entrar E Segurar Aí Pelo Menos Uns Seis Meses Porque Tem Alva Aqui Na Verdade Eu Só Fiz O Alvo De Curto Prazo De Fibonacci Mas Tem Alva Aqui Seis Reais Então Assim Quase Três Vezes Aí Né Tamanho Do Do Da Alta Que Pode Ter Esse Papel Você Viu Dez Reais Tem Alva Em Dez Tem Alva Em Oito Olha O Alvo Da Casa Gigante Dezesseis Então Acho Que É Papel Para Segurar Principalmente Se a Gente Tiver Uma Grande Reação Na Economia Ano Que Vem Vai Demandar Muita Força De Trabalho Vai Demandar Muito Capital Humano Né E As Pessoas Tendem A Se Inscrever Mais Em Pós Graduação Fazer Faculdade Né A Gente Pode Seguir Por Essa Linha De Raciocínio Tá Então Talvez Seja Assim Uma Boa Hora De Comprar Código Tá Bom É Isso Pessoal Muito Obrigado Pela Paciência Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Esqueçam De Curtir De Me Seguir Neste Canal Valeu Um Abraço